Olá, eu sou a Marcela Franco e convido você a participar da próxima sessão da Câmara de Jundiaí, que acontece nesta terça-feira, 6 de junho, a partir das 9 horas, aqui no Plenário da Casa. Você pode vir presencialmente ou acompanhar a sessão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. Entre os projetos que serão discutidos, temos o projeto de lei do presidente da Casa, vereador Antônio Carlos Albino, que prevê que em serviços públicos de transportes coletivos municipais, oferta de usuários de acesso gratuito à internet sem fio. A pauta conta com cinco moções, entre elas a do vereador Paulo Sérgio Martins, de apelo ao governo federal pela isenção de tributação de medicamentos de uso contínuo. E a moção do vereador Ed Carlos Vieira, de apoio ao projeto de lei federal, que dispõe sobre organização e funcionamento das cooperativas habitacionais e institui a criação de um programa de apoio e fomento das mesmas nos projetos de lei do plano plurianual. Eu conto com essa presença. Até logo! Legenda Adriana Zanotto